Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente pode usar isso agora O que? Pensa um pouco O reino não existe mais É A gente sabe o que tem que fazer Uma explosão no santuário Os zumbis vão entrar Eles se rendem Fim de jogo A gente acaba com isso até o anoitecer Tem trabalhadores lá, não tem? Famílias também Não tem? A gente explode o lado sul do prédio Os operários moram do lado norte Eles vão subir antes dos zumbis entrarem E se não subirem? Existem pessoas lá que não estão lutando Se a gente fizer isso, a coisa pode mudar Eles podem pegar em armas e ficar do lado dos salvadores E se os salvadores não se renderem? Talvez todos lutem contra nós E agora não temos mais o reino Não vamos fazer isso Não Você não vai fazer isso Temos um plano E todo mundo vai seguir Nem todo mundo Já morreu gente nossa demais, Rick As coisas mudam, cara O Negan e aquele outro grupo Isso é culpa deles Se essa gente morrer A culpa é deles Não nossa Não podemos fazer isso A gente tem que cuidar do nosso pessoal Não vamos fazer isso Ei, eu não vou deixar você fazer isso Essa escolha não é sua Não, 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 não Não, 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 não